Fala galera, estamos aqui no Jurassic Evolution 2, dessa vez para mais um mod e vamos lá então né, sem muita enrolação já vou liberar o monstro gigante, o incrível dragão do arque. Sim, temos aqui então um dragão do arque, já vou mostrar para vocês, e claro como um mod deve se comportar, ele sempre modifica alguma coisa, dessa vez modifica aqui a Indominus Rex, que vai dar lugar a um dragão monstruoso. E para você agora. Olha isso aqui galera, olha que da hora, comente aí também lembrando qual skin você mais gostou, eu não sei se vai ter outras skins aqui no jogo, mas olha que da hora, vocês viram que ele saiu camufladão né, eita nossa se voar aqui vai ser louco. E claro vamos ficar aqui observando para ver se esse aqui vai fazer algum movimento suspeito, algum movimento diferente do movimento que ele teria normalmente né, no caso. Beleza, enquanto ele está indo aqui para o meio da ilha, agora vamos aproveitar e soltar aqui o próximo pelo ar para a gente ver né, a animação dele sendo carregado. Vamos ver se não vai dar algum bugzinho, alguma coisa. Vamos lá, vai estar saindo aqui. Está chegando ali, está chegando ali o helicóptero. Beleza, vai descer aqui agora e do outro lado a gente já solta aqui o Windoraptor. Vamos deixar o Windoraptor saindo ali. Ih rapaz, todo roxão aqui, olha que maneiro. Muito massa galera, sério. Esse aqui eu acho até que é mais roxo que o outro, deixa eu ver. O outro parece meio que um roxo escuro. Ah, olha só, é meio que um dark, um dragão dark. Lá no fundo está indo o Windoraptor. Olha, está descendo aqui o dragão, perfeito. Vamos ver ele pousando aqui. Olha que da hora, bem que ele poderia vir voando. Ia ser maneiro né. Ó, pousou, beleza. Ele é todo roxão, esse é maneirão, gostei. Esse aqui também é legal galera, mas o outro eu curti mais até porque ele lembra mesmo do Ark. E agora vamos soltar a galera aqui pela frente. Ó, está vindo aqui o outro. Maneiro essa cor verde, embora seja só a cor primária né, que depois ele muda de cor como já aconteceu aí. E será que só temos roxo e preto? Eu acho que sim, pelo visto. E olha esse aqui velho. Eu achei até que ele ia ser meio branco, mas não. Esse aqui já tem a parte de baixo laranja. Maneiro velho, maneiro. Esse aqui já é um pouquinho diferente. Ó, saindo aqui os raptores. Será que eles vão ir para cima? Não sei se eles vão brigar com a Indominus dragão. Mas eu acho que, não sei, vamos ver. Ó, olhando aqui por cima. Opa, olha aqui. Opa, batalha, mordeu. Caraca, deu uma mordida aqui. Vocês devem estar achando estranho também. Porque está meio baixo o som, mas não é culpa minha galera. É, é os dragão mesmo que são meio silenciosos. Já saiu correndo para lá. Caraca, ele está todo bugadão aqui, ó. 86%. E aqui está 98%. Opa! Ó a batalha tirada no Sororrex versus dragão aqui. Quem diria? Deu uma mordida. Ali, 74%. Seria irado se ele tacasse fogo, né? Ia ser loucura. Aqui está com 81%. Deu ali mais algumas mordidas. Parece que ele abriu as asas até. Ó, correu para lá. Beleza. E aqui nós temos um dragão meio verde. Diferentão esse aqui. Achei que só teria dois skins, mas não. Ó, já veio brigar. Caraca, é uma briga-briga aqui. Sinistra. Ah, não. Não brigaram, não. Achei que ia rolar um fight agora. Já dei um grito ali para o Tirar no Sororrex. Intimando. E aqui... Olha só! O dragão acabou de... Dar um nocaute ali no Velociraptor. Vamos ver aqui, ó. E aqui nós temos os Rex aproximando também dos Velociraptores. E aqui, deixa eu ver. Ó, mais uma briga. E lá do outro lado, não. Não vai ter briga. É só aqui mesmo. Vamos ver. Se mordeu. Beleza. Deu ali uma mordida. Ó, mais um ataque do Gigantossauro. 63. 75. Beleza. E botou para correr. Caraca, já era. E aqui nós temos o Tirantossauro. Novamente lutando aqui contra um dragão. Ali deu um ataque. Caraca, sinistro, galera. E botou para correr. De novo. E vai ter luta aqui, ó. Dragão acabou de intimar. Está vindo correndo. Vai ter briga. Vamos olhar de perto aqui, ó. Nossa. Tomei uma rabada aqui na cara. Ih, eu acho que vai cair. Nossa. Eita. Nossa, galera. Feroz, velho. Feroz. Deu ali uns shuriyuki e derrubou. E olha só aqui, ó. Tirantossauro versus Velociraptores. Estão pulando aqui. Pegou. Nossa, arremessou. Quase jogou no lago. Ó, saiu correndo. Eu acho que vai cair, galera. É, pelo visto vai cair aqui. Tirantossauro não vai aguentar. E vai tombar. É, galera. Ele vai tombar porque, né. Já estava machucado devido a batalha contra o dragão aqui. Então, já estava ferido, no caso. Ó, deu mais um grito aqui. Vai lutar. É, vai derrotar. Aqui não tem nem... Tem nem perdão, galera. Ó, só vai dar uns tapos aqui. E já botou para deitar. Dormir para sempre. Vamos ver se os Velociraptores vão atacar. Ó, está machucado esse aqui, ó. Caraca, ele estava se camuflando, velho. Para enganar aqui os Velociraptores. Esperto. Aqui nós temos um dragão deitadinho. Olha só. Legal a animação dele deitado, né. Muito parecido até com a própria Indominus, no caso. Não me diga. Caraca, está tendo uma luta aqui, velho. Eita. Já era. Não foi nem luta. Foi simplesmente um nocaute direto. O cara mordeu ali e derrubou. E agora tem um pegando uma sombrinha aqui, ó. O outro também. Ó, são espertos esses dragões aí. Vai ter luta? Indoraptor versus dragão? Perfeito. Já deu ali o grito? Vamos ver. Mas eu estou com uma leve impressão aqui que eles não lutam. Sério mesmo. Eu acho que o Indoraptor não luta com a Indominus. Será? Porque eles só gritam um para o outro e desistem. Ó, deu um grito. O outro gritou também. E desistiram. Os caras não lutam, velho. Não vai ter luta. É paz agora. É amor. Os caras tudo no love aqui, ó. Tudo no amor e paz. Mais um amor entre um homem e uma mulher ou o amor de um homem por um ótimo charuto cubano? Opa! Começaram a lutar aqui, galera. Foi só eu tirar as carcaças que os caras ficaram bolados. Está sendo levado até o giga ali. Mordeu. Beleza. Não vai ter mais paz aqui. Não tem mais nada. Agora é luta. Batalha. Aí, ó. O Indoraptor deu um golpe ali. O dragão deu outro. 61. E fugiu. Também já estava machucado, né? Mas a gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Não esqueça aí de deixar o seu likezão. E principalmente tiver o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Muito obrigado. E comente aí qual skin vocês acharam mais irada. Além também de você deixar, né? Claro, o seu likezão ali e compartilhar com os amigos. Lembrando que vocês encontram aqui no site do Nexon, que é um site de mod. É só entrar lá. E valeu a todos. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Fui. Tchau. 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 Tchau.